Tá bonita, ó. Vamos que interessa? Hoje é onde a gente tá, hoje, vindo nesse sábado que é o dia de folga. Deixa eu aparecer, mãe. Hoje a gente veio tomar um solzinho no Chimpo, que é no sindicato dos professores das escolas particulares, porque apesar de ser inverno, tá um calor da bexiga aqui. Tá, mas eu, e a gente, é, é verdade. E colocaram, eu acho que vai fazer uns meses, uns dois, três meses, colocaram piscina aquecida, então dá pra vir no frio, uma delícia. Depois eu posso mostrar pra vocês que é ali, ó, depois... Aqui, ó, vamos ver se dá pra ver lá. Não, dá pra ver, né, mãe? Dá. Tem duas piscinas e uma colocaram aquecida, tá uma delícia, tá na parte de uns 30 graus. Na realidade, nós vamos fazer esse vídeo aqui, porque a gente vai experimentar a comida aqui do restaurante aqui, que tá aqui já faz uns cinco meses, né? Trocou de dono. E é novo, nova administração. É, nova administração. Então vamos esperar, a Vivian, você pegou o quê? Que prato que você pegou? Carne de panela. Carne de panela. O meu também foi, né? Certo. A Vivian pegou meio prato e eu peguei o prato inteiro. Tinha feijoada, mas é como a gente... Eu comi muita porcaria ontem, né? Ah, não, eu comi feijoada hoje mesmo. Vamos esperar, então. Na hora que chegar eu mostro o prato pra vocês e a gente avaleia. Se é bom ou é bom, não é ruim, não é ruim. O cara, às vezes, vai ficar chateado, mas a gente tem que falar a verdade e a gente fala o que tá ruim pra ele consertar. É. E se tiver bom, é bom. É bom. Ah, Gustavo. Nossa senhora. A gente devia pedir menos de meio. Que delícia. Que delícia, hein? Não sei se vocês gostam. Gostam? Sim. Pera aí. Vamos ver se é cheio. Pô, deixa eu filmar. Essa mereceu. Olha aqui, viu? Olha o prato. O do Gustavo é inteiro. O meu é meio. Olha o tamanho dele. Esse é o inteiro e esse é o meio. E viu uma saladinha. Vamos ver. Vamos que interessa. Vamos provar. Vamos valear. Vai lá, viu? Meu Deus, eu não sei nem o que eu pego. Pera, vou pegar a carne de panela, né? Ah, valeia, valeia. Como se puder a carne de panela. Ah, valeia. Ai, meu Deus, já fiz bagunça. Pera. Tô meio confusa da carne. Eu vou comer aqui o mesmo prato e vou comer do seu também, né? É uma comida do meu, né? Vamos valer a junto. Pera aí, vamos valer a junto. A carne, primeiro a carne. Deliciosa. Boa. Olha a carne aqui. Nossa. Nossa. Hum, tempero. Deixa eu virar aqui. Tempero, carne. Nossa, imagina o feijão agora. Feijão e arroz. Gente do céu. Cadê a moça? Meu Deus. Tudo muito gostoso. Nossa, o que que é isso aqui? Banana frita. Eu não gosto de banana frita, eu vou te dar. Ficouzinho demais, gente. Hum. Então, de parabéns. Parabéns, nota 10. Você que vem em Londrina, mesmo você não tendo sócio aqui do clube, você pode entrar pra almoçar. É numa área rural da cidade. Só que eu esqueci de perguntar o valor. Mas depois eu coloco aí na... Foi só paga. Depois eu coloco aí nos comentários. Alô, valeu. Vamos comer. Vamos comer.